Primeira proposta que eu fiz, ela não aceitava E a segunda eu nem tentei Mas vi ela recusa vários do meu lado E te fiz o convite, me leva embora pra casa E um dia de cada vez Mas eu sei que tua hora tá marcada 2018 do ano, a nova desculpa Passou dois anos, vinte e vinte, vê lá Quem diria que o menor de ontem é de hoje O menor que você vai casar Claro, quero você bem perto Porque de longe eu enxergo meu fim Às vezes que eu fiquei com medo Foi você que tirou ele de mim Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido Digo que ela é bem moderna Luizvin, nossa discreta, burbari na bolsa dela Cabelo da cineira, ela de vela vai na favela Dona da própria matéria, é doutora desviela Criminal e criminuela Estoura aqui, é doutora desviela Com pouco de sangue Te ofereço bem mais que um drink Estoura aqui, é doutora desviela Com pouco de sangue Com pouco de sangue Com pouco de sangue Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido Quer só te tirar pra dançar Tranquilo aí, como é que está aqui Você pede um cheiro, eu te dou um carinho 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 Eu te dou um carinho